E aí meu mano Alicê do Youtube, gravou bonitinho? Manda apertar pra ver Cheiro de perfume bom Tu tá legal, cheiro de marala boa Tu tá legal, várias malandras jogando Tu tá legal, os amigos faturando Tu tá legal Vai descer na danadinha E não para não na minha Vai descer na danadinha E não para não na minha E aí meu mano Alicê do Youtube, gravou bonitinho? Manda apertar pra ver Cheiro de perfume bom Tu tá legal, cheiro de marala boa Tu tá legal, várias malandras jogando Tu tá legal, os amigos faturando Tu tá legal, vem seu tanto e é bom 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 Vai descer na danadinha E não para no novinha Gostei ser na canadinha E não para no novinha Tu tá na gaiola Vem sentando e eu vou Vem, tá lá gaiola Vem, tá lá gaiola Sentando, entrando e eu vou